Pessoal, muita gente ficou em dúvida também na questão da lubrificação da arma. Essa é uma arma de pressão de ar, de CO2. Então ela precisa de todos os anéis de olhinhos estarem lubrificados para preservar a borracha e não ter vazamento e não ressecar. Então isso é muito importante. Vou mostrar mais uma vez para vocês o jeito certo de fazer a lubrificação. Primeiro passo, quando vocês retirarem a válvula, o disco lá dentro, vocês vão utilizar o espelho de silicone que está no nosso site também. Da Tecbond. É um dos melhores silicones que tem no Brasil todo. Vocês vão aplicar dessa forma. Vocês vão colocar aqui dentro. Beleza? E ele vai percorrer esse caminho todo. Outra importante de lubrificação, pessoal, é do oring principal aqui dentro. Está vendo aqui? Então, aqui você faz o oring principal. Aqui também. E depois, vocês vão pegar o óleo de silicone. Vocês vão colocar um pouquinho aqui no dedo. Vocês vão amplificar o perfurador, tá? Aqui no oring. Está legal? E já está pronto o uso, sem contar as munições, tá? Vocês vão passar um pouquinho de óleo de silicone no dedo. E vão colocar aqui, ó. Para facilitar o deslocamento da munição. Vai ter aí óleo de silicone lá no nosso site também, para vocês adquirirem. CO2 da Crossland, para vocês adquirirem também no kit. CO2 da Crossland, para vocês adquirirem também no nosso site 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 também no 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 site